Gente, um sanduíche bem gorduroso! Tá bem aqui, o verdadeiro Dor Burger! Eu só vou abrir no final do vídeo e também assiste até o final pra você ver o condado de surpresa. Olha o negócio mais cheio! Fala aí, gente bonita do canal, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer o Dor Burger! É o sanduíche do Fortnite! A propriedade de tudo isso! Olha, ovo vai ser essa parte branca aqui do olho! Também os tomates vão ficar dentro! O presunto eu vou cortar bem assim, redondinho! Pra poder ser a língua! Também o queijo vai ficar dentro! Hambúrguer é a mesma coisa! Também o pão de hambúrguer, não é? Ah! O espalhinho lá pra enfiar do topo junto com as azeitonas! As partes, passei a pupila, essa parte preta aqui, ó! O olho! Aí, gente! Antes de começar, higiene em primeiro lugar! Então, bora lá! Então, eu vou botar o pão na chapa! Agora é só esperar! Aí eu faço assim, ó! Olha! Pega a espátula e... Pega e tira! Pega no meio do pão! No meio! Tirou! Bira pra gente ver! Ficou douradinha, gente! Ah! Joga o óleo! Ah! Ficou de hambúrguer! Ah, não! Faltou! Gente, faltou! Gente, olha! Ficou douradinho também! Agora! Agora eu vou jogar o azeite! Um pouquinho só! Assim, ó! E tá bom! Agora! Eu vou pegar... Um hambúrguer... E tacar! Deu lado e... Ai, galera! Ó! Matinho! Não fica mexendo aqui, ó! Que dá agora! Aí! Você precisa... Deixar... Esperar! Aí, depois de um certo momento... Tu frita! Aí, por enquanto... Eu vou fazer a primeira parte dos hambúrgueres! Assim, ó! Essa é a base! Aí, agora... Eu tá com... Opa! O fraco! Aí, depois... Assim, o hambúrguer... O queijo... E o resto do pão! Agora, vê se já tá bom! Tá bom! Mas não tá, gente! Então, temos que esperar! Não é esperar, não! É esperar... Hum! Mas tarde, a gente volta! Gente! Voltei aqui, ó! E eu... Agora, vou fritar o ovo! Mas antes... De fritar esse ovinho... Vamos quebrar ele! Ai, eu já sei uma forma! Tô brincando! Agora sim! Agora, gente! Vou pegar a frutada de sal... E pegar bem em cima do... Agora, vou ter que esperar mais aí! Ah, não! Esse é o tempo mais rápido! Agora, vou ter que voltar o ovo! Ah, não! Não vou estar em lugar nenhum! O que é que eu vou pegar aqui, ó? O... Eu vou pegar o ovo aqui, ó! É agora! Eu vou botar bem assim, ó! Eu vou botar essa partidinha, ó! Se eu for pequenininho, né? E aí, eu vou botar... Primeiro, aqui e dele! Gente, agora eu acho que tá bem derretido! Mas já pode colocar no pão! Agora eu vou colocar no pão! Agora! Tá doado! Vou fechar o pão! Cheio! Aí já aqui, eu vou começar pela coisa mais fácil! Fazer os palitinhos! Ó! Como eu pego... Fia bem aqui! Pego o outro e fio bem aqui! Aí depois... Olha o gafo do lado! Tá bom! Vou pegar o outro! Agora a gente... Vou espetar aqui, ó! No meu! Bota com palito também, né? É! Eu vou ter que botar com palito! Mas antes... Deixa eu botar... A pior coisa do mundo! Agora a gente... Eu vou... Espeitar as azeitoras... E enfiar! Essas pastas me lembram... Me lembram... Colocão de coelho... Deixa eu botar... Esqueci! Ah, vamos... Ah! Lembrei! Essas pastas me lembram... Colocão de coelho! Embalotinhas! A língua não tinha que sair aqui pra fora, né? Cadê o negócio que ia ser... A língua! Já tá saindo aqui, ó. Não esquece de voltar junto com a gente. Agora deixa o pedido aqui. O meu dá muito... Calma aí. Gente, pronto. Agora bora sim, bora ver os jurados. Meu pai, que é dono no canal Luciano BR... 364. Agora, tu gostou do pão? Cara, que sanduíche sensacional, cara. E ele tá com uma imagem muito legal. Olha, essa língua pra fora tá sensacional. Olha pra isso. Ainda tem olho, cara. Foi muito legal, hein, cara. Valeu mesmo. Agora eu vou comer um... Mas antes... Do Port Nelson. Mas antes, eu tô vendo que tu comia com passas e com as azeitonas. Eu como com tudo, cara. Deixa eu dar um close aqui. E agora? A gente pode comer, não? Pode. Então vamos... Beleza, obrigado, Ana. Ah, eu também quero botar ketchup. E agora vamos ver... Vamos ver, eu não sei nem por onde começar, ó. Eu vou comer com tudo, sabe? Vou comer aqui o... Primeiro, me dá o que... Por cara, como é que você tá... Aham, me coma. Que legal, cara. Eu vou tirar isso aqui e vou comer a pasta. Hum... O que você vai comer o... Vamos experimentar, hein. Mas antes... Tirar aqui também pra não espetar. E agora? Posso experimentar? Pera, mas deixa eu tirar. Vou dar nota agora, hein. Não, mas... Não, isso é real. Que tal? Não foi! Tira os palitos. Deixa pra... Tira. Vou tirar esse aqui também. Vamos lá? Tira os palitos. E agora pode... Podemos experimentar? Vou dar nota agora, hein. Vamos lá? Dá aqui. Como é isso? Sensacional. Quando tiver mais receitas, você me chama, tá bom? Aí, galera, não esqueça de ir lá no meu canal, Luciano BR364, e acesse os vídeos lá. E outra, quem não é inscrito aqui no canal do Joaquim, marca do Fortnite, se inscreva, valeu? Tamo junto, até a próxima. Mas antes, queria te contar uma coisa. O quê? Espão do que eu deixei cair no chão. Não, cara, não acredito. É sério, mano. Sim, tá bem aqui, olha. Gente. Bora fingir que nada disso aconteceu. Valeu, fui. Vou abrir. Tronto, hein. Eu já comprei. Ai, vou abrir. Olha. Não ganhou. Não ganhou. Obrigado.